Já cheguei em sul da norte Já tô em casa Alô, seguidores? Agora sim, né? Chegou a vez do DJ que por onde passa conquista seu público Com sua simplicidade e humildade Porque cai entre nós Ele é foda Tô falando dele mesmo DJ Marcos, famosinho Chegou a sua vez, meu DJ Mostra porque você tá aqui O talento e a responsabilidade Está em suas mãos Então, seguidores Preparem-se Para sentir a vibe Eletrizante Do nosso DJ Marcos, famosinho Marcos, famosinho Aê, tudo pronto, meu DJ? Já tá tudo certinho pra começar, meu amor Então mete fogo, meu DJ Até que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Já chegamos Eu peço que não me maltrate mais Pois corrompirei E aí, famosinho De gostar Agora sim, bebê Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Pra começar Eu juro Eu tentei Amar quem não presta E as mulheres sinceras Joga a bolsinha pro céu O fato é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corrompirei E aí, famosinho De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até tentei Amar quem não presta E se Chega, famosinho Agora vai Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis E chamam por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis Quer ver por... Quer ver peitinho Quer ver putinha Quer ver maquinha Naquele pico Prostituto Lá na pula Não vale nada Tu tá? Titi Lá na pula E faz chamada Recusar Vem, pacista Vip, amor Você na rua E eu e cada Naquela tara E a nossa tropa Da Bíblia e Frero Doce Tá aí Marcando presença, bebê Hoje a gente Vai, famosinho Sabe por que que tu me tem É por que tu senta com carinha de neném É por que tu senta com carinha de neném DJ Marco Famosinho Sabe por que que tu me tem Briga meu parceiro Quero acertar Então senta Danada Então senta Tá chegando o Passat Moral da Zona Norte E hoje Quero acertar Então senta Danada Então senta E a nossa guerra também lá do Macapaba Tá aí Ele vai botar Eu vou cantar E ele vai botar Na porta do pico E ele vai botar Na porta do pico Quem é que bota, amor? Quem é que bota, amor? Famosinho Um beijo na sua boca, amor Vem que começou Quem tá solteiro Joga a mãozinha pro céu Pro famosinho Vem aí Joga pra cima Que é o primeiro rock do ano Tijão Obrigado meu parceiro O meu irmãozinha também tem com a gente Alô Júnior, você e o Felipe também tá aí E comemos o Varay Xemeca Varay Xemeca Varay Xemeca Briga meu parceiro O queixinho também O Baby Bora Juninho do Umeca Varay Xemeca Bora que eu pisou Tu bora E comemos o Varay Xemeca Cheguei Oi Cheguei A festinha vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Ah tu quer? Ah tu quer? Eu tô no rock Só quem tá de rock Hoje aí joga a chave pra cima Eu tô no rock E quem tá solteiro Joga a mãozinha pro céu E bate na palma da mão E joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima E eu vou no rock E vocês vão no rock E rei E rei, rei, rei Ah tu gosta né? Tu gosta da pressão do famosinho Põe a mãozinha pra cima e grita Só quem tem amiga piranha Abraça ela aí que eu quero ver Abraça tua amiga piranha e canta assim pra ela Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede O calma famosinho A galera vai doidando O famosinho vai tocando Chega bebê Cês tá libe, cês tá libe Só quem tem uma amiga agora que já emprestou roupa pro rock Mas num outro dia ela não devolveu O calma famosinho a galera chegou Pois me prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar O pai meu disse que a galera já chegou Vinte e mora, vinte e mora Ela me falou que que é rave, bebida, cabala Tô aqui, tá na brisa, na brisa Eu falei bebê e não tomo uma palinha Que hoje tem de ser que tá sem unida, briga O calma famosinho, a gente não acontecia Peste Vem bacia no Zezinho, vinha rádio, bora Zezinho Camarade, vê se pode, vê se pode Deu me contar no camarade, só tem como tinha Vê se pode, vê se pode Deu me contar no camarade, ela querendo Sabotar meu papo, fudeu Sabotar meu papo, fudeu Me tacar balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu O famosinho tá tocando, mas não sei o que aconteceu Botei uma bala, pôr uma bala que bate a onda Botei uma bala, pôr uma bala que bate a onda Botei uma bala, pôr uma bala que bate a onda Botei uma bala, pôr uma bala que bate a onda Botei uma bala, pôr uma bala que bate a onda E a torcida do Flábingo bate na palma da mão Que eu quero ver bem forte São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam E a mulher que nunca traiu aí Eu que planejei contigo uma vida inteira E ela só chega, bebê, vem pra cá, vem Quem ia te dar o sol e sai a primavera Só na sinceridade Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Será? Não me dava nada Mas tu sabe que DJ não mente, né? Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Todo DJ é fiel Você mentia na minha cara e eu sentia dor E agora a galera dos automotivos Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Possuir contigo uma vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Eu vou deixar só na capela agora Mente tão bem Que parecia Que parecia a verdade O que amor? Tudo que me falar Diz aí E ainda estou te amando Mente tão bem Fala Que eu cheguei a imaginar Vai bebê Esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Mas só não pode se ilusir Foi bom te amar Foi bom te amar Foi bom te amar Foi bom te amar Os beijos seus E o nosso poderoso virtual vai chegando Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Das noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra E os amigos também Bem empresária Janaína e o Daniel Lá da Snoop E o Negrição Também estou aí Bora pulver Não pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim Olha o Marcos bebê Por isso que o amor não me deixa assim Faço mulheres agora Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Só vocês agora Vai, quero ouvir Você nem pensou Não me deu valor Bora, baby, bora Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Meu parceiro Juninho também O copiloto Não me deu nem outra chance Nós que era do Macapapa também E daí Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Tá faltando, tá? Tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E a gente já não... Bora, meu parceiro Rato Boy, você Por muito tempo Meu parceiro Mãozinha também Dá pausada esteta aí Meu parceiro Júnior também O Felipe Eu quero ver agora Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de você Tô fumando um chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de você Ela tá fumando um chá Com a seda rosa Pra ver se ela esquece Aquele meu chá de pirô Ela tá fumando um chá Briga, meu parceiro Rodrigo Chaves Também tem com a gente Vai no Rodrigo Aquele meu chá de pirô Olha o cemino dentro Olha o cemino dentro E olha o cemino dentro Toma Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarico Dava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco E falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Bora com o piloto, vem te embora Vem que tá rolando a sexta VIP, bebê Eu rezo por você que não pode gostar Aflato com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia e semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você Bora meu parceiro, bora também com a gente, garoto Sonhos automotivos da Zona Norte, bora lá Então para de falar que ele é seu O marido dos outros não é presente de Deus Você é o que? Tenta a larica Alphabocin Já pode puxar pra ela cantar, já? Eu quero ver ela cantar daquele jeito Cabocaboo, bombeou dançou Você? O que? Ah tu quer pressão? Bora embora, bora embora Quando o famosinho toca ela aponta o dedo e fala Ele é batido, 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 batido Ele é batido, 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 batido Ele é 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 batido, 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 batido Ele é batido, 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 batido Ele é batido, 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 batido Ele é batido, 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 batido Ele é batido, 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 batido Como um anjo em minha vida Você surgiu e me ensinou a amar O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Inesquecível é te amar Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Tu vai? Pra que amor? E você é meu DJ perfeito Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Diz pra mim Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar E os amigos também da equipe Estapo de segurança Já estão sempre com o amor, sempre na retaguarda Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me estimar Quem cantar mais alto vai ganhar um balde agora Eu vou escrever Pra quê? Que eu tô Eu tô Na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Sigo que está você Vai acelerando tudo Zézinho Para meu comandante Felipe Ele é a dona Pamela do Camarote Vipe Bora automotivo Tô 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 Marcos Famosinho Chegou Só no povão Começou a posição O poderoso vai tocar Tudo que exige Qualidade de som Noro Negro Você vai achar Nessa noite só quero dançar E a nossa galera também dos automotivos da Zona Norte também da Zona Sul Hoje tocando juntinho na Sexta Bip no Clube da Grepe O som é divino de muito valor Eu vou morro é do jejeito Sempre na qualidade Essa união que eu dou valor De calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje eu vou me levar Famosinho Famosinho Faz Vem famosinho Vem 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 Bora O empresário e o Marcos também do virtual tá aí Bora, Daniel Bora, mozinha, cadê você, mãozinha? Vou com você, melhor da noite Mas vou no ouro negro todo Parceiro Júnior também tá tudo e misturado Ele e o Felipe também Os dois celtas tão marcando presença hoje, né? Presença vive E é só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Tu vai? Hoje vou no ouro negro dançar Hoje tu vai ver o Fábiozinho toca Chama! O chapote começar Vai começar a sequência da sala Мне não dá pra passar, que ele fica parado Aproveita um pouco, passa a rarra no NOSSO RABO Aproveita ... FAMOSINHO Um tupo ataca no nosso rabo Doixo ao luxo e a morte da lama Obrigado também a nossa droga do Infrero Doixo tá aí! Guerra do Macapaba também Guerra do Paco Oval chegou! Assista a bife, garoto no clube da grepe Boto forte, boto forte, boto forte, boto forte Boto forte, boto forte, boto forte O pai da nossa rodo e todas as maias gostem Que senhor, que senhor Calling up to get down, down E o famosinho batendo pesado nos automotivos Que senhor, que senhor, que senhor, que senhor Que senhor, que senhor, que senhor Um tupo ataca no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce DJ Marco Famosinho Não sei do lugar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não sei do lugar Não sei do lugar Não sei do lugar Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique, maquininha gostosa Jereco a puta, mas a puta Sobe, desce, sobe, desce Sobe, 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 vai Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Ela gosta da pressão Ela me falou que que é rave, bebida Que é bala, que é pica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha aqui Toda sexta-feira tem a nossa sexta VIP Live Já começando com o pé direito, já já tem Fabinho, tem a limite Se gravando ao vivo Gravação do CD, bebê Vê se pode, vê se pode Se eu me encontrar no camarote, ela querendo pra casa Tá botando meu corpo, fudeu, me tacaram ali Tá botando meu corpo, fudeu, me tacaram ali Briga, meu parceiro, uma laféia, também o galo Meu parceiro, um playboy, tá junto e misturado, bebê Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Alonso Lume, também sempre no apoio da nova geração Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Meu parceiro, uma naquinha, também o Adriano O homem da peixaria, o homem da vidraçaria Ela me falou que que é rave, bebida Que é barra, pica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de caminha Eu não confio onde que acontecia pesa Ela me chamou de canto, leve, bebo, camarote Vê se pode, vê se pode O padrinho também sempre no apoio Esse pode, esse pode Deu me encontrar no camarote, ela querendo pra casa Sabotaram meu copo, deu Me tacaram valia Sabotaram meu copo, deu Me tacaram valia Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu O famosinho tá tocando Eu não sei o que aconteceu Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda Botei uma bala, pô, uma bala que bate a onda A do que é pressão, né? Homem, homem e meio, duas horas Elas sobem a rua da minha A mulher que dá solteira, bota a mão no joelhinho Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Taca a tropa do famosinho Com a tropa do robô Taca 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 a tropa do robô Tanto sento, sento O que? Tanto sento, sento Tu senta? Tu senta? Tu senta? Tanto sento, sento 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 Pula, 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 que cai e senta sem dúvida Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me apega, já é melhor Trepa, 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 trepa Alemix, famosinha, dupla da nova geração, baby Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que me apega, já é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa upa Ela senta no Pocot, 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 Pocot Pocotó, 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 Pocotó Ela quica no upa upa, ela senta no Pocot Eu vou cá, dupla, sem dúvida Bora meu parceiro, mãozinha E também um dos amigos, também da empresa Bené Bembidas sem brigo, Famosinho Fala, Mãozinho, o que que tu quer falar? Quem tem grave, toca com grave Quem tem médio, toca com médio Mas o bagulho não pode parar de doidar Famosinho Só vocês Novinha E agora? Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu E tá apaixonado, ele tá apaixonado E fica cinco minutinhos com o celular, com o celular Lembrei do celular, lembrei dela Ela sempre quando eu atentia ela falava Prostituto, vagabundo, não vale nada E tô te ligando e só chamando Calma bebê Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu, vai ver quem fecha e não fecha Acelera! Quem tá chapado coloca o copo pra cima aí Avisa pra geral que hoje o baile virou rave Avisa pra geral que hoje o baile virou rave Tô louco? Tô crazy Tô louco? Tô crazy Tô louco? Tô crazy Só quem tá chapado joga o copo pra cima aí que eu quero ver Deixa em cima Tô crazy Tô louco? Tô louco? Tô louco? Tô louco? Tô calado Quando vai começar dois mil e aniversário com o bolso cheio de dinheiro aí Tô crazy Tô louco? Tô calado Deixa o copo em cima Deixa o copo em cima Deixa o copo em cima agora Tô crazy Tô louco? Tô crazy Tô louco? Tô crazy Na brisa, na brisa Ela me falou que carrei Me bebida, que balada Fica na brisa, na brisa Eu falei bebê E a galera dos automotivos aí Dá uma regulada bem bacana Alô Zezinho, alô Mãozinha Não sei isso aí, caralho Meu parceiro Júnior também Bem baixinho, bem legal Ele se empolga quando o famozinho entra Relaxa que é pressão O famozinho tá chapado Que é onda Sacode tudo E noida E noida E noida daquele jeito Oi bebê E noida daquele jeito Que é acido na merda Que de amor De negócio De toujours E de divórcio Que de proche De de dor Car os problemas Não vêm pas seuls Que de crise De de monde De família De tier monde Que de fatigue De réveil Encore surto de la veille Alors on sort Pour oublier Tous les problèmes Alors on danse Alors on danse E sai do chão Tem alguém solteiro Hoje aí tem Tá chegando o carnaval E só quem tá solteiro Joga a mãozinha pro céu E bate na palma da mão E canta Um eu tô solteiro E um eu sou sincera E um eu sou casada Só quem tem amigo Corno abraça ele Abraça ele Abraça ele Mas quem tem amigo Cachaceiro Faz barulho Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Bota o copo pro alto E o nosso piloto de fuga Também Alonso Chega no comando Alonso Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber O famosinho chegou Traz a minha tarde Escuta o meu som Pra comemorar Eu vou fazer chuvechandão 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 Meu parceiro Rodrigo também O copiloto também O queixinho também Daí Junior Começa pra bolar Com o dedinho na boca Quem tá chapada aí Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado E eu tô de facão Empina aí novinha Rebole vem quicando Vem que com o Ronaldinho Quero te ver dançando O top DJ Marcos Famosinho Calma, pôs Calma Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Oh, safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Como é? Oi, safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Só vocês agora Aê, Selmin Foi o que o Mano Brown falou Mostra pra esses coos Como é que E agora o copozinho Tem copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a piranha E curtir esse Só elas, vai Vai, vão Safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Tu quer? Oi, safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Calma, você vai Já vou logo avisando Que eu não tenho namorado Din, din, din Pode dar em cima de mim Din, din, din Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Tá com ciúme? Não O teu tempo tá passando E tu não toma uma atitude Vou ter que ativar Especialmente Pra todas elas necessitem Pra quê? Só pra ver a gente E a mulher que não quer saber Diz aí Bota o copo pra cima No chão, na via Joga a bunda pra trás Chama meu nome Pedro Sampaio Anitta Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão na vinha Na vinha, na vinha No chão na vinha No vinha, no vinha No vinha no chão, no vinha E o Alejo já se prepara No vinha no chão, no vinha O Jack é no chão Chama tua amiga, vai Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E a mulher que nunca traiu E sempre foi fiel Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão E quem é cachaceiro faz barulho É no patinho debochado 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 Na pesadinha debochada Debochada Olha como eu tô preocupado Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É quem paga meu boleto É Eu te incomodo Então desligo o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no patinho debochado Na pesadinha do deboche É no patinho debochado Debochado Na pesadinha debochada Estão falando pra geral E os amigos também dos automotivos Nossa muito obrigado Sempre pelo apoio Com o Valmãozinho também Nossa galera da zona nossa Sem parceira Jéssica também tá aí Beleza Mas nós sabemos o chato O queixinho também As cara do meu jeito Os amigos também lá do Maracá Garoto Eu tô preocupado E vai no chão devagarzinho Devagarzinho A mulher quando tá com raiva do homem Tem que ser daquele jeito Prostituto, vagabundo Não vale nada Te ligando e só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Naquela tarde E a nossa equipe de divulgação Do bem sempre com o favorzinho Tá com a cesta VIP, garoto E é de lá Bora beber Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Alô meu parceiro Juninho Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Machuca, machuca Ai bebê E os amigos Todo mundo convidado Dia 21, sexta-feira Vai ter a nossa forra Aqui a gente faz A gente cumpre Com a cesta VIP Portaria liberada E a Rebeca Líndice Vai tá aqui Tudo confirmado Nosso comandante Lembrando, viu gente Que a culpa não foi nossa Foi da produção dela, viu Bora pra cima Felipe Amorim E MC Dani Eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não gama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que o certo, certo, certo É certo sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É que o certo, certo, certo É o certo sem sentimento Se se apaixonar Se prepara pro sofrimento É MC Dani Mas não confunda É que o certo, 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 Nova Sexta Vip Live E a galera vai só chegando na Sexta Mais Vip da Cidade E aí, geléia Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que o certo, o certo, o certo, o certo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Alô, seguidores, ele chegou, ele chegou O DJ Revelação do Amapá O garotinho do Mi Só se geleia DJ Alemi Alemi Bombando os melhores hits do mundo Chamada uma música E a mulher que tá solteira Assine o pra cima que vai começar Lido Bom amanhã Os automotivos Vai cheirando E doidando Nova Sexta Vip Live E a mulher que tá solteira joga um bracinho 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 Eu é fixo Um bracinho Ele é foda, 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 ele é foda Começando aí doida garoto Joga a mãozinha, joga a mãozinha E só os caradão não joga a mão e dá-lhe sal, 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 sal Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar Você feriu meu coração, agora vai pagar O que me fez sofrer, o que me fez chorar O mora começando a endoidar, endoidar, endoidar Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu vou chamar, eu vou chamar Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar E as mulheres se nunca meteram um x E não vou te dar Outro amor vou encontrar O sol se me passa e não anda, eu sou E bora começar de manhã Meu colega sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola E aí, Alê? Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mandei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado E o bagulho vai só endoidando Cinco, três, dois, um Já começou E aí A B O O O O O O Vai no gingado, vai no caqueado Vai no gingado, vai no caqueado Bora no gingado, bora, bora no caqueado Bora no gingado, bora no caqueado Quem tá com saudade dela vai cantar Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora Que saudade da minha ex, que cê dane e depois rebola E a gente segura na batida A galera vai chegando E doidando, e doidando A gente jamais vive Calma, 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 calma Eu tô no rock E você desapareceu Quem já meteu um chifre no ano de 2022 E aí faz barulho pra gente Quem tem um amigo corno faz barulho Só a torcida do Flamengo joga o bracinho pra cima Bora e doidá Bora e doidá Toma Põe o mozinho pra cima e brinca Oh, ei Oh, ei Oh, ei Oh, 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 oh E aqui é tradição, porra São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que... Cinco, quatro, três, dois Cinco, quatro, três, dois Vai, vai no caqueado Vai no jinhado Bora no caqueado Bora no jinhado Chama, chama, chama Toma, toma Assim Chama o sapinho Chama o sapinho Chama o sapinho O sap, o sap, o sapinho Sai da um Vai no rio Vai no rio Vai no rio Tu tem sete mais Se tem sete mais Tu tem sete mais Se tem sete mais DJ Lohan que tá doido O meu parceiro Chuchu Somos de Vídea da Burani O tá todo mundo O meu gerente Fábio também O tá por aí Meu patrão Marcos Juventus Nova sexta VIP Live Agora Pra você Primeiramente Um bom dia E um forte abraço Pra quem desacreditou Hoje nós tá pesado Cabelinho na régua Todo tatuado E a torcida do Flamengo Tá presente Quer saber por que o bonde É rodeado de danada O que? O cordão vale um carro E a tropa do Maquiapapa Tá por aí Tá? Fica tranquila Que você tá com honra E eles gostam Começando Começando Agora a bandeira Agora a bandeira é azul Eu foda 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 Parceiro Bolo Bé igual a gente Alô Eu foda 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 Desce Desce Ela vai transar Quando ela sai do rock Toma 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 E começando Muito linda E logo assim O que? Cheia de malote Sentada perto de mim E Eu tô de boa Na sucessada Um belo dia Eu sabia que E a tropa tá aí Pode até falar de mim Tô nem aí Quanto mais Empresário e jabutida É igual a gente Obrigado E Uma parada Na sucessada Um belo dia Eu sabia que ia girar Mas Gente é talentosa E logo assim Cheia de malote Sentada Perto de mim E Tô de boa Na sucessada Um belo dia Eu sabia que ia girar Calma Calma Tô de boa 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 Saudade, quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Minha tá cheia de maldade, tá cheia de maldade, passou o cara que tá com vontade Só começando Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos Perguntei onde era o rolê, que hoje a noite ia comparecer Na sequência eles deram risada e falaram, o que que é? Logo você? Logo você? E a gente tá brigando, eu tô no rock doido Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Fui, partiu a ódio, é o Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela E a mulher que tá solteira, bota a mão no joelhinho E vou te dar meu papo, não vou falar de novo Só grita pro Alê, só quem tem amigo corno O meu parceiro Robinho, divulgações também, tá por aí, ela Robinho Eu vou te dar maravilha, faz um favorzinho pra mim Faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho E os automotivos do Alê Pica, 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 pica pra você Pica, pica, pica pra você Eu, 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 duvido Você ia dançar uma festa E senta, senta, senta Senta em mim pra arreca Pula em mim pra arreca Sarra em mim, senta em mim Dança em mim pra arreca Tô! Tô! Testando Testando E eu quero ver os graves dos automotivos Mede assim Testando 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 Bora começar o show da nova geração O terceiro É o Tô! É o Tô! É o Tô! E a mulher que tá solteira bota a mão no joelhinho E vai ter assino E vai ter assino Toma! Toma! E tá cheio no dia 21, Rebeca Nisse Tudo que nós prometemos a gente cumpre, viu? Toma! E os irmãos do Tô! Família Família É aquele que ajuda o irmão O quê? Dá a mão pra quem tá caído no chão E dá conselho Dá conselho pro outro se levantar Amigo Amigo Fecha contigo na hora da sua dor Ou não importa se ele é fraco ou sofredor Mas te procura quando quer desabafar Mas infelizmente A gente vive nesse mundo de aparência O parceiro é ela, então é igual a gente Alô, ela É consciência Se a família E desce, desce Mamãe não chora Por favor, pai Vê se não é cama Joguei bola no sol Mas você joga bola na lama Sair daqui Tudo pode melhorar Bora começando E mora esquentando E mora esquentando E mora esquentando Toma! Que saudade da minha ex Com ela não tem carro É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola E quem tem uma ex Que tu já mandou lá se foder aí Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Tu sabe por quê? Tu sabe por quê? Que se foda a minha ex E se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral E esse é o caralho Eu sou mais a minha atual Vai, 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 vai Vai rolar uma pontaria Tava cheia de novinha Doida pra bater hoje Uma fudia no chão Alô, Alê DJ Alê Na casa do seu cérebro Vai rolar uma pontaria Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chegou emocionado E pede pra beijar na boca O meu parceiro Nelson também tá com o alginxonel E a maricocha também tá por ali Beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aê, e aê Yuri Você não é o outro Não, não Yuri Ele que voltou lá pra mamar Caiu de... E só chito, e só chito, e só chito Especialmente Pra todas as galas Dizem seguinte Só pra ver ela descendo Descendo, descendo E tomatou Jovem 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 J Eu me amarro, eu adoro Eu me amarro, te amo a Taísa Te amo a Taísa Faz banda de 24, faz banda de 24 Vamo logo o bacinho, xeré Faz banda de, faz banda de, faz banda de 24 Faz banda de 24, faz banda de 24 Te amo a Thalia, te amo a Thalia Desce, desce, desce mesita Vamos lá começando aí doida E o nosso poderoso virtual só começando a esquentar-se E coloquei prato para o sol Porque eu não imaginava Tudo que iria de vai cair cima da hora O meu parceiro quer que é do meio do santa resenha A tropa da revoada tá igualzinho, obrigado Uma bofota Quer evitar Ainda é tarde Eu vou te suger O meu parceiro quer que é do meio do santa resenha Com suas amigas Toda no botão DJ Alemix O meu parceiro quer que é do meio do santa resenha Ainda é tarde Ainda é tarde Ainda é tarde Eu vou te suger Com sua vontade Eu vou te suger O meu parceiro quer que é do meio do santa resenha Olha meu parceiro Ariel, to meio do santa resenha Tu é só primeira dama O macacão e seu filho Harrison Tá por aí O macacão, meu É tarde Eu vou te suger O macacão, meu Eu vou te suger O macacão, meu O meu parceiro quer que é do meio do santa resenha O macacão, meu O macacão, meu O macacão, meu